E nesse tempo todinho, entre Belo Horizonte e Pará, entre essa ida e vinda e ida de novo para o Canadá, você já produzia conteúdo nas redes sociais, já fazia alguma coisa relacionada à vaquejada? Porque eu vi nas suas redes sociais, principalmente no Instagram, que tem muito conteúdo sobre vaquejada, muito conteúdo mesmo, até queria perguntar isso, quando foi que começou e o que te fez começar a falar de vaquejada nas redes sociais, no Instagram, mais especificamente, e eu acho que se eu estiver errado, você me corrige, foi mais agora recente que você começou também a colocar algumas coisas de desenvolvimento pessoal, mas era mais de vaquejada, como foi que começou isso assim e que virou essa chave para você? Falar de vaquejada de uma forma mais profissional, de uma forma mais técnica sobre a vaquejada? Bom, eu comecei, eu gostava de gravar, meu pai tinha uma câmera de CD pequena, então a gente gravava, eu e meus amigos, enquanto 2010, 2011, ia para a corrida e gravava, então hoje quando eu vou correr, geralmente tem uma GoPro na minha esteira, tem uma GoPro em mim, porque eu gosto de analisar, eu gosto de ver esses ângulos diferentes e quando dá para o pessoal de audiovisual ir comigo, eles gravavam até no drone, então eu tinha todos os ângulos possíveis, mas em 2010, 2011, eu comecei até a postar alguns vídeos que a gente gravava naquela época, eu comecei inclusive um blog de vaquejada, que eu fiz algumas postagens em 2011, que era um curso que eu fiz online, foi o meu primeiro curso online, se chamava Empredig, e era para você falar qualquer coisa da sua paixão de blog mesmo, e aí veio a vaquejada, sempre vinha a vaquejada, e aí eu fiz, acho que três postagens mais ou menos desse blog, inclusive até o pessoal da Savar, minha vez, repostou um, mas aí parou, morreu isso, né, e aí em 2012, quando eu mudei para trabalhar, meio desgostoso com algumas coisas da vaquejada, abandonei a vaquejada, abandonei, não abandona, né, você assiste e tal, mas eu não tinha como competir, inclusive competi no Pará com um amigo meu, Queiroga Júnior, ganhei um primeiro lugar no Pará, com o cavalo emprestado, corri de madrugada, e deu certo, uma das corridas que eu corri lá, corri três corridas, ganhei um primeiro lugar em 2014, com o final da Alex, que era um dos vaquejados que eu mais admiro também, estava nessa corrida, e aí quando foi em 2019, eu comprei um curso, que era a Fórmula do Lançamento, e eu fiz a Fórmula do Lançamento para lançar, para ensinar desenvolvedores, para eles conseguirem emprego que estava aí fora, remoto e tal, que era mais ou menos o que eu vivia, né, e aí quando eu estava fazendo, veio a pandemia, eu fui para o Brasil e eu não sabia, com dois dias, fechou tudo, então eu ia ficar três semanas no Brasil, e fiquei seis meses no Brasil, durante a pandemia, Covid, né, e aí na pandemia era só trabalhar, ficava dentro da fazenda, a gente tinha fazenda, graças a Deus, e aí eu comecei, eu disse, ah, vou produzir um negócio que eu não, que eu, sabe que eu falei que era indignado com algumas coisas? Fiz, putz, os caras vão para a vaquejada, não se prepara, só segue os outros, aí vai um profissional, faz um negócio, o cara nem se questiona se o que ele está fazendo é bom, ele só repete, porque o cara é um profissional, não necessariamente tudo que o profissional vai fazer é bom, e talvez seja até bom, mas seja bom para ele que está naquele nível, mas para você que está começando, você não deveria estar fazendo isso, só focando naquilo, e eu falei para uma tia minha que sempre me apoia em tudo, me dói, ah, dói, eu quero fazer alguma coisa, vai, faz, 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 vai, faz, vai embora, e ela sempre me apoia em tudo, então eu fui logo pedir a ela que eu sabia que ela me apoia, enfim, e aí eu comecei, fiz os vídeos sem produção nenhuma, e acho que foi um dos melhores vídeos que eu fiz até, inclusive. Começou na pandemia? Na pandemia, sem roteiro, sem produção. A pandemia mudou a vida de muita gente, porque o podcast Andrastino começou também durante a pandemia, cara, olha só. Exato. E eu estava na fazenda, dava para gravar aquele conteúdo de vaquejado, de cavalo, e também eu comecei, teve muita live na pandemia, começou esse boom de live no Instagram, né? E eu lembro que eu vi um de, acho que Gilcinho Diniz, que é um cara que prepara cavalo, com o pessoal do Vaca Branca, o cara de Vaca Branca, não, foi outra live, mas aí o cara treinando, e eu comecei a botar em prática, eu tinha gravado alguns vídeos de vaquejado em 2019, eu nunca soltei esses vídeos, foram três vídeos que eu fiz, assim, na câmera mesmo, 15 minutos e tal, falando das coisas que eu era indignado, da vaquejada, que a vaquejada deveria ser treinada, e aí eu fiz mais ou menos vídeos desses na fazenda, coisas que eu queria falar sobre a vaquejada, que eu não aceitava tanto, que deveria ser. E aí 2020 começou, 2021 produzi muito, e 2022 foi, só que como eu falei, era difícil, ninguém queria falar. Imagina. Só eu que... Tipo, porque você começou produzindo os conteúdos você sozinho falando, né, nos vídeos, e depois você começou a querer a interação, né, que eu até coloquei aqui, um dos top para a gente falar, né, que foi a dificuldade que você teve de fazer lives com as pessoas do meio, né. Com os vaqueiros, exato. Porque também, assim, eu não... Eu morava no Canadá, eu tive um instante na vaquejada e tal, e eu não era, vamos dizer assim, pilotão de frente, mas eu também não era tão ruim depois que aconteceu esse negócio, que eu fiquei meio que dignado, que eu digo eu tenho que... Então eu tinha uma boa média de ganhar. Eu lembro que na época eu tinha mais ou menos 50%. Poucas pessoas tinham 50%, então eu sempre batia minhas senhas, e sempre entrava na festa, não que ganhasse o primeiro lugar, mas eu entrava. Então eu tinha uma boa média de cerca de 30... Eu media, cara, o que eu tinha. Quem é que mede? Vai para a vaquejada, você tem rendimento de 35%, 50%. Cara, vou melhorar nisso aqui. É, ninguém mede, exato. Então eu sempre me cobrava muito, muito competitivo, e tentava trazer coisas fora da vaquejada para ajudar, tipo, preparação mental. Ou repetir coisas, exercícios que você faz na vaquejada. Se você olhar, você não faz uma volta. O movimento da volta muda se você estiver no cavalo ou estiver sentado aqui. Não muda. Você vai fazer com o braço, muda. Por que você não pode treinar na cadeira? Interessante, né, velho? E se alguém, se você for... Acho que quando você compartilhou essa ideia ali, assim que você teve essa visão com muita gente e tal, e imagina a recepção da galera. Foi muito criticado, porque você vai ver um cara que, putz, o cara não é profissional, não ganhou nenhum título brasileiro, porque o pessoal quer acreditar só de quem tem essa autoridade de prêmio. E, para falar a verdade, uma das pessoas que mais trouxe ideias boas, lógico, eu peguei muitas ideias observando vaquejos fazerem, porque os vaquejos, eles têm uma maldição do conhecimento muito grande. Porque se eu perguntar a Celso Fitorio, como é que você derruba um boi? Se eu perguntar a Negópolis, como é que você derruba um boi? Carlinhos Santos, Washington Luiz, Pedro Militão. Cara, dificilmente eles vão saber descrever o que eles fazem. Porque virou automático, então não está mais consciente, então está na mente consciente dele. Então ele só faz. E saber fazer é uma coisa, e saber ensinar é outra. Então eu pegava e tentava desconstruir o que os caras faziam muito bem, para que os outros que não estão fazendo muito bem, que é lazer e esporte, que ele consiga evoluir, que ele não precisa estar no platô por 10 anos, o cara vai para uma corrida e não consegue se classificar. É triste, cara. Não tem esse que... Tudo bem que ele vá para... Tem essa questão de encontrar os amigos, tomar uma... Mas você correr cinco corridas, você não se classificar, não tem o prazer de ir lá na disputa, que é uma sensação diferente da disputa, é uma boiada diferente, é um clima diferente. Você gosta? Quem é que gosta? Então por que você não pode fazer algumas ações em casa, com a cadeira, você tem um protetor em casa, e você tem essa melhoria contínua a longo prazo? Por que não? Será que ele tem que ganhar um primeiro lugar, ou ser um campeão nacional para falar isso? Então foi muito criticado. Por que esse cara está falando isso? A S, com base em todos os seus conteúdos, e todo o conhecimento que você tem transmitido através do Instagram, eu até... Aqui foi no meio da conversa da gente assim, eu estou com o roteiro aqui, que eu fiz, que eu lhe mandei e tal, mas me veio essa ideia aqui agora, que eu vi que você vai do básico ao avançado lá, e além de trazer muita informação, traz também muitas análises de vaqueiros, de cavalos, de corridas, bota vídeo de corrida lá e tudo mais, e vamos fazer uma suposição aqui, se você fosse ser o meu coach de vaquejada, vamos dizer assim, eu nunca fiz nada, nunca fiz nada. O que você me indicaria assim, para começo, para que eu tenha um início ali do zero, deixando de cometer muitos erros, que a maioria da galera comete, que está começando? Excelente pergunta. Primeiro, você tem que ter uma montaria, que o pessoal fala, que é ser celeiro, você conseguir se movimentar no cavalo, galopar, você conseguir se abaixar, esse tipo de coisa, porque vai precisar durante a carreira do boi. Então, tem vários exercícios que você pode fazer, tem vários exercícios na internet mesmo, lá no curso do Escucho na Carreira do Boi, eu tentei selecionar alguns que se assimilam muito mais com os movimentos da vaquejada, que a gente fala, que lá eu coloquei como se fosse exercícios de preparação para correr boi, que é para te deixar um pouco mais celeiro, com mais mobilidade para fazer aqueles exercícios. Então, você tem que estar seguro no cavalo, porque senão, se você não estiver seguro, você não vai se abaixar para pegar o boi, você não vai se abaixar para se pegar no cavalo para derrubar o boi, né? E uma das grandes formas de você fazer isso, você pode fazer isso isolado no cavalo, é bater esteira, eu acho que é uma das boas, um dos grandes vaquejos também, Bruno Neves, daqui do nosso carinho de Serra Branca, ele começou, eu sempre uso o exemplo dele, porque eu lembro que ele era um pouco mais novo que eu, e ele passou anos e anos batendo esteira, e depois foi puxar e foi muito mais fácil essa transição. Então, está começando, tenta bater esteira, tenta aprender a estar seguro dentro de um cavalo, que também não vale a pena uma queda, né? Para você se machucar, perder uma vida por causa de uma competição. Então, vai bater esteira, passa um bom tempo, você vai aprender a controlar um cavalo, você vai aprender a olhar a carreira do boi, e controlar a carreira do boi, e quando você virar para você, você vai derrubar o boi, aí você vai tentar fazer sempre a carreira, a carreira do boi, que é uma das coisas que as pessoas não pensam, é a carreira do boi não é só derrubar. Lógico que, talvez o maior foco é na faixa, que faz o boi cair, o pessoal quer ver o boi cair, mas para chegar na faixa e ficar muito mais fácil, desde a cancela, você tem que se preocupar naquela carreira do boi, né? Então, o pessoal não tem muito essa consciência, eu estava conversando inclusive com um seguidor, o Junior Boy, que é muito inteligente, sobre vaquejada, ele fala, cara, eu sou criticado, o pessoal ri de mim também quando eu falo sobre isso, de investir em fazer uma boa carreira do boi, que é uma carreira que o boi não corre muito, um dos maiores desafios que a gente tem com o boi é a velocidade, porque vem correndo muito, e você tem que manter aquele boi entre as duas faixas, quanto mais rápido, mais difícil, né? De você derrubar, o seu cavalo tem que acelerar mais, e o boi ficar, porque quando ele vem com muita velocidade, como é que você vai fazer? Aí nessa você vai tender a manter ele na velocidade, que é uma coisa que é muita física ali também, na vaquejada. É verdade. Então, se você fizer mais, ter essa noção de carreira, o que é uma boa carreira? Pelo menos tem uma referência de uma boa carreira. Eu lembro que a minha referência era de Alex, hoje em dia é de Carlinhos Santos, que ele tende a correr os bois, que facilite muito na faixa para ele. Então, moderar a carreira do boi, posicionar o cavalo dele para sair mais, então ele é muito inteligente, o Carlinhos Santos, que eu acho que até o Edgar falou dele, que admira também. Inclusive, convidei o Edgar, eu vou convidar agora também. Já convido o Carlinhos Santos. Sinta esse convidado, Carlinhos Santos. É um dos caras mais inteligentes de correr boi hoje em dia, assim, ele faz tudo na carreira para que fique mais fácil na faixa. Então, se você entra na vaquejada, você não sabe disso, que o cara só fala, que vai ser um automático, né? Derruba. Putz, vai ajudar o iniciante? Não vai, né? Então, tenta buscar referências, ver o que é uma boa carreira que vai te facilitar a derrubar o boi na faixa. Acho que se você tiver essa consciência já e você for para a vaquejada com isso, você vai tender a ter um resultado melhor. Vai progredir mais rápido. Porque tudo vai ser difícil quando você começar. Podcast foi difícil. Exato. Falar inglês para mim foi difícil. Falar, cara, imagina. A gente passa três anos para falar. E é aperfeiçoando, né? E dá para aperfeiçoar, mas você tem que querer aperfeiçoar. Porque senão tem aquela maldição do bom o suficiente, né? Que você chega no bom o suficiente e você fica estável ali, confortável. Como é que diz? Você se acomoda, né? Você se acomoda. Exatamente. Qualquer coisa, você tende a começar e ficar bom o suficiente. Talvez, não sei se você toca violão. Eu toco violão, mas eu sou bem ruinzinho. Porque eu nunca investi... Eu consigo olhar a cifra e tocar uma música. Mas eu não consigo pegar a música de ouvir, não consigo afinar um violão. A mesma coisa na faixa de jato. Você pode ir lá e você derruba um boi. Que é um boi derrubando pouco, um boi magro. E quando você pegar um boi ligeiro e um boi forte. E vários bois fortes. E boi que tem o centro de gravidade baixo que é esses boi pretos. Que é mais difícil derrubar. Tá comparado. Cara, você vai falando aí das partes técnicas. E eu vou me lembrando de vários momentos do podcast dos dias que eu recebi os vaqueiros aqui. E você falando dessa questão também... Eu até perguntei a Pedro Militão no dia que eu fiz o podcast com ele. Que eu não sabia. Eu achava que a maioria dos vaqueiros... Eu falei isso com o Edgar também. Não treinava. Porque o cara... Praticamente toda semana tem vaquejada. Tem uma vaquejada hoje aqui no Ceará. Semana que vem já tem outra vaquejada na Paraíba. Eu passo a semana viajando pra fazer essa outra vaquejada lá. Então o cara só vive de vaquejada em vaquejada. E o treino é ali na hora. Mas não. Também tem o tempo de treinar e que treinam. O Pedro Militão, eu lembro de uma coisa que me marcou que ele falou. Que teve um cavalo que tinha várias coisas pra consertar. nesse cavalo. E ele, tipo, pegava... O único tempo que ele tinha era ali na hora do almoço. E ele pegava e exaustivamente ele repetia, ia de novo, repetia, ia de novo até pegar o jeito. Até o cavalo também pegar o jeito que devia pegar. E dizer, não, esse cavalo tá pronto pra ir pra corrida. E mesmo assim ainda correndo o risco de não acontecer como imagina, né? Ali na hora da corrida. E isso também é muito interessante, sabe? E que traz também pra todo o público aquela questão de desmistificar os preconceitos criados com a vaquejada, né? E aí